Salve a nação! E a Seleção Brasileira foi convocada por Fernando Diniz nessa sexta-feira e já tá dando uma baita polêmica. É uma coisa tão absurda, absurda. Cara, deixa eu falar o que eu preciso. Eu torço contra a Seleção. Eu vou falar isso a todo mundo. E cair até o final do vídeo, que vamos explicar isso tudo com todos os detalhes. Diniz convocou a Seleção Brasileira nessa sexta-feira pela primeira vez e se irritou após pergunta dos jornalistas. Bora ver! Diniz, aqui bem no meio, Monique Daniello, da TNT Esportes. Eu queria te perguntar sobre uma ausência nessa lista, que é o Lucas Paquetá, porque uma hora antes, mais ou menos, do início da convocação, nós fomos impactados com a notícia de que ele está sob investigação na Inglaterra por conta de um possível envolvimento de pessoas do entorno dele com algo relacionado à apostas e que isso teria sido motivo para o Manchester City desistir da contratação dele. Eu queria te perguntar se vocês também foram impactados com isso e se isso tem influência na ausência dele nessa lista ou ele já estaria fora por uma opção técnica. Obrigada. Eu sou um cara que o que me protege na minha vida inteira é a verdade. e o Paquetá, ele estava na lista, porque é um jogador que eu gosto muito, e também não é uma questão de pré-julgamento absolutamente, muito pelo contrário. É uma questão de preservação, de deixar o Paquetá nesse momento resolver essas questões, que é uma questão que excede o futebol. Eu acho que tanto para o Paquetá quanto para a seleção, deixar ele um pouco mais à vontade para resolver essas questões, era o que tinha para se fazer de mais adequado. A gente teve esses problemas aqui no Brasil, e a gente sabe que isso precisa do fator tempo para que as coisas se esclareçam. Então eu achei pertinente, pensando no Paquetá, e é muito bom você me perguntar, porque é um jogador que eu adoro, adoro como jogador, embora a gente nunca tenha trabalhado junto, tenho as melhores impressões em relação ao Paquetá. E a CBF vai estar com as portas abertas para ele, assim que ele conseguir resolver positivamente essas situações que apareceram aqui de última hora. Tem um relato da ex-companheira dele, namorada dele, sobre uma situação envolvendo violência doméstica. Eu quero saber se vocês acompanharam também alguns detalhes envolvendo essa questão pessoal do Anthony. É uma coisa ainda muito incipiente, e por hora o que eu sei é disso de uma aposentação, e eu vou parar por aí. Eu não vou ficar discorrendo sobre esse assunto, porque é tudo muito pouco para a gente falar agora. Eu vou falar isso só uma vez só. Todo mundo que comete alguma coisa errada, tem que pagar por aquilo que comete, mas a gente não tem também que ficar levantando essas questões o tempo todo, só porque alguém levantou a questão. Então espera ter os órgãos competentes para poder apurar esse tipo de coisa. Mas e a irritação do Fernando Diniz, hein? Ao ser questionado sobre a não convocação de jogadores do Flamengo e Botafogo, o técnico se mostrou bastante incomodado. Se liga aí, ó. Por que não tem nenhum jogador do Flamengo sendo o Flamengo reconhecidamente o melhor elenco do país? Eu concordo que o Flamengo é o time que tem o maior investimento do país, mas pelos critérios que a gente adotou, isso também não vale para a resposta que eu dei em relação ao Botafogo. Isso não determina que o Flamengo tem que ter algum jogador convocado. Tem jogadores que estavam na lista larga e na hora que a gente foi enxugando a lista, os jogadores que a gente achou que estavam mais adequados para esse primeiro momento são esses que foram convocados. O líder do Campeonato Brasileiro está com 14 pontos à frente no segundo colocado, mas não tem nenhum jogador na lista. No mínimo chama a atenção. Sei que você tem seus critérios, mas se você pudesse dizer como técnico o que fez, não chamar ninguém, eu te agradeço. Obrigado. A convocação ao Botafogo, obviamente que o Botafogo tem muito mérito de estar onde está, mas a convocação, ela sugere a gente olhar o Botafogo e a gente olhou. Mas não quer dizer que o time está em primeiro colocado no campeonato e a gente tem que convocar um jogador. Isso não está escrito em nenhum livro. Também não quer dizer que se alguém ultrapassar o Botafogo e ele não for campeão, ali na frente não pode ter um jogador convocado. O critério não é onde os times estão posicionados na tabela da competição. Obviamente que os times que chegam mais próximos dos títulos, eles acabam tendo uma facilidade maior para ter o jogador convocado. Quem gravou um vídeo em suas redes sociais detonando o Fernando Diniz foi o craque Neto por não convocar a Gabigol. É um absurdo, né? Tudo continua igual, né? Convocar Matheus Cunha de centroavante para a seleção brasileira, para jogos eliminatórias. É uma coisa tão absurda, absurda, que aí eu entendo o que é ser treinador de seleção. Aí eu entendo como é que pode deixar o Gabigol fora de uma lista. Como é que pode deixar o Hulk fora de uma lista. O Dudu fora de uma lista. É quase que risonho e ao mesmo tempo patético. Quando eu não convoco o Gabigol, o Hulk, ou o Dudu, ou o Zé Rafael por uma seleção brasileira que vai jogar contra a Bolívia e contra o Peru, e eu convoco, sendo inteirinho, hein, o grande Fernando Diniz, cara, deixa eu falar com você, eu torço contra a seleção. Porque não levar o Gabigol é um absurdo do absurdo. Como vocês são dirizetes, vocês gostam do Fernando Diniz, duas Copas Paulistas e o Carioca. Parabéns, hein? Outra polêmica que está rolando é com o jogador do Botafogo, Rafael, o lateral, criticou a ausência de jogadores do fogão na convocação. O jogador publicou isso aí em suas redes sociais. Eu queria entender como valorizo o Campeonato Brasileiro quando o time que está com 13 pontos de diferença não tem nenhum jogador convocado. Ah, e aí? Será que Diniz vai começar a ser odiado na seleção brasileira pelos críticos? Vale lembrar que Tite era criticado sempre por Neto, mesmo sendo o ídolo do Corinthians. Já com o Fernando Diniz, o apresentador da Band sempre fez críticas pesadas ao treinador, antes mesmo de assumir a seleção brasileira. Só um minuto, só. Ô, Diniz, eu estou aqui na minha rádio Crack Neto. Estou fazendo o jogo de São Paulo, está 4 a 1, vai começar o segundo tempo. Por que você não fala isso para mim, cara? Por que você não fala isso para o Raí? Por que você não fala isso para o Pato? Por que você não fala isso para os caras grandão? O que você fez para o Tietê? Eu não sei se é preconceito, eu não sei o que você falou para ele. Se você falasse para mim, cara, eu quebrava a sua cara. Na hora! Se tivesse sua humildade, seria um baita do treinador. Mas não é. Aí tem duas Copas Paulistas em 12 anos de carreira, que é água de salsicha. E que as pessoas ainda o colocam para ser treinador da seleção brasileira. Ai, que legal. Que legal o Fernando Diniz ser treinador da seleção brasileira e xingando os jogadores do jeito que ele xinga. Porque aí cada um é cada um, meu irmão. Agora, para ter currículo mesmo, duas Copas Paulistas é o fim do mundo. E aí, nação, o que vocês acharam da convocação do Fernando Diniz, hein? Vocês gostaram ou estão com o Crack Neto? Acham que foi uma vergonha? O Gabigol tinha mesmo que ser convocado? Ou o Neto está dando aquela forçação de barra? E vocês acham mesmo que o Neymar merecia ser convocado pela seleção brasileira? Eu quero saber disso tudo. Bora colocar toda essa discussão e debates através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de você comentar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu! Até a próxima!